Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay, dessa vez vamos falar de Júnior Viana. O cantor desabafou em um show ao vivo em São Paulo logo após ser criticado, onde tinha pessoas falando que ele só estourou uma música. E aí ele resolveu se pronunciar, venha ver. Mas antes do meu dia de assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, antes do meu dia de conteúdo, eu gostaria de deixar um trechinho da nova música do meu amigo Pinto do Forró, que se chama Novinha Safadinha. Ele que está trabalhando essa nova música aí e lançou o videoclipe dela aqui no YouTube. Vale muito a pena vocês irem lá e dar aquela velha conferida. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas enfim, vejam o trechinho dela aí. Ah, novinha, você está passando mal. Chegou o seu médico, eu vou te deixar legal. Ah, novinha, você está passando mal. Chegou o seu... Pois é, rapaziada, como eu falei, essa música está disponível em todas as plataformas digitais e aqui em seu canal no YouTube. Por isso, eu vou deixar o link na descrição para vocês ir lá e dar aquela velha conferida e deixar lá nos comentários. Eu vim pelo canal Emerson Easley e seria muito grato a todos vocês, beleza? Pois é, rapaziada, a notícia, como eu falei para vocês anteriormente, que eu vou falar neste vídeo, é envolvendo o cantor Júnior Viana, ele que está fazendo a turnê aqui em São Paulo. E um desses shows, na noite desse último sábado, ele acabou desabafando, onde, segundo o mesmo, tem algumas pessoas que ficam falando que ele só estourou a música, que no caso, nem por um milhão. E também Júnior Viana não tem nenhuma música de sucesso. E aí ele acabou falando que se ele não fosse sucesso, as casas de shows não estariam lotadas. E assim, rapaziada, até eu estava conversando recentemente com alguns amigos meus aqui em off, que na minha concepção, Júnior Viana hoje é um dos maiores cantores de forró. É notório quando você vê ele em alguns podcasts, você vê que a audiência é muito altíssima. Ou seja, o cara tem fã pra caramba, e as pessoas que estavam falando isso aí, com certeza não acompanham o artista nas redes sociais. Nós sabemos quando o artista está bastante conhecido, está no sucesso, quando se baseia por número. Quando você posta alguma coisa de Júnior Viana, você vê que os números são altíssimos. E na minha concepção de artista mesmo, de forró, nesse momento, eu acho que Júnior Viana é um dos melhores aí, que vem vivendo nesses últimos dias. Mas enfim, eu vou mostrar o desabafo dele aqui para vocês dar uma observada. Júnior Viana é um dos melhores, mas não usa uma raça, está tudo lotado, não dá para entender. Aí o cara me diz assim, não, Júnior Viana é um dos melhores no estorado, e na onda a gente vai no Nordeste, eu desafio o público ir logo, logo é tudo. Então, ó, é o carinho do povo. É o carinho do povo. Trantar, cantar não é só o cara chegar e cantar não, tem que saber tratar todo mundo, tratar todo mundo. É o carinho do povo, é o carinho do povo, é o carinho do povo. Que tem que saber, que eu não falar com o povo. Chega aqui e não fala com ninguém, parece que tá com os alvo amarrados. Não tira a foto com ninguém, não nem cagenta de nada. Então, por isso, eu quis cá virando. Não é de não? De um dinheiro estourou nem por um milhão, mas não tem mais nenhum estourado. É mais melhor que as caras do chão que ele. e aí, é o povo bosta esse outro cara aqui, puta a boca na cabeça não é só uma música não cantou, não é só o cabo estourar uma música não, é vários fatores é o tratamento do povo quando eles aprendem que o tratamento do povo é que faz a diferença eles vão fazer também agora eu tô vendo um canto de caro também com ele toicinho, fazendo pirão eu não vi um cantor fazendo pirão não vi um cantor falando do Nordeste tira a vergonha de dizer que era do Nordeste pois é rapaziada, como vocês viram Júnior Viana fazendo um desabafe eu achei muito interessante na parte que ele falou do toicinho e tal, que tem alguns cantores isso acho que nunca vai parar de artistas, tem gente que tá começando agora, já se acha um cantor altíssimo já é no camarim, quer pedir isso quer pedir aquilo, e assim velho eu acho que é notória a humildade de Júnior Viana acho que hoje na atualidade ele é um dos artistas mais humilde aí no meio forrozeiro mas enfim rapaziada, o que vocês acham aí da carreira de Júnior Viana vocês acham que ele tá apagado aí mesmo que nem essa pessoa falou aí que ele acabou desabafando ou vocês acham que Júnior Viana vive um dos seus melhores momentos deixe aqui embaixo nos comentários pois seu comentário é super importante bom gente, esse foi o vídeo de hoje muito obrigado por você assistir até aqui eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento tamo junto e aí e aí Legenda Adriana Zanotto